Olá pessoal, Ricardo aqui da 277 Belamar trazendo mais um produto que a gente tem disponível à venda aqui na nossa loja lembrando que estamos aqui em Campo Largo, próximo ao posto Guarani então temos essa carreta Schiffer, ano 86 todas pneus 295 carreta com escoador, bica não sei como é que chama, cada um chama num nome, numa região aí dos dois lados então está aí, carreta Schiffer, ano 86 12,20m de comprimento 1,60m de altura por 2,50m que é o padrão já vai com lona, arco sistema de rodoar funcionando então quem tiver interesse aí pessoal, por favor ligar no 41-3649-4298 carreta Schiffer, ano 86 já está com a placa Mercosul liberado para venda tá, eu tenho um cavalinho ali, um 112 tenho um 19,320 vou mostrar daqui a pouco para vocês aí mas a princípio estamos fazendo o anúncio dessa carreta Schiffer, ano 86 para 38 mil pessoal aceita o carro, caminhão, maior e menor valor na troca passe no cartão de crédito tem 12 vezes maravilha e daqui a pouco vamos fazer atualização do nosso estoque aí dizendo o que a gente tem os caminhões que estão para o lado de fora alguns que estão na oficina alguns que estão sendo feita a transferência então a princípio é isso aí beleza pessoal um abração a todos tudo de bom